E pessoal, aqui nós temos a nossa certidão de antecedentes criminais no Sistema Nacional da Polícia Federal certificando que nada consta, por exemplo, no meu nome, e eu vou ensinar para vocês em poucos segundos como vocês podem emitir a sua certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal neste vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal É Seu Direito. Atendendo aos pedidos de alguns inscritos e espectadores do canal, resolvi fazer este vídeo na data de hoje, 10 de fevereiro de 2024, sábado de carnaval, sobre como emitir uma certidão de antecedentes criminais e também como validar essa CAC. E nada melhor para isso do que usar o próprio Sistema Nacional da Polícia Federal de Informações Criminais. Peço para vocês também já curtirem este vídeo, se inscreverem em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque além de vocês me ajudarem a levar este conteúdo para mais pessoas que precisam, vocês ficam melhor informados e têm acesso a tutoriais jurídicos como este para facilitar e melhorar a sua vida. E a propósito, se alguém precisa fazer algum boletim de ocorrência na Polícia Rodoviária Federal ou na Polícia Civil, já fiz vídeo aqui no canal ensinando como fazer, vou deixar um card aí na tela para vocês acessarem. E vamos seguir aqui com o nosso passo a passo. Eu já estou no site do Governo Federal, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês acessarem. E eu preciso dizer que a certidão de antecedentes criminais informa a existência de registros criminais em nome de determinada pessoa nos sistemas informatizados da Polícia Federal. E essa certidão é emitida de forma gratuita pela internet e vale por 90 dias. Também é possível validar essa certidão de antecedentes criminais, vocês podem clicar neste link, depois ir em iniciar, e aí é só colocar o número da certidão, este número que aparece aqui bem embaixo do QR Code para vocês. Marcar não sou um robô, resolver o CAPTCHA e validar CAC. E aí já aparece para mim que essa certidão é autêntica e foi emitida pela Polícia Federal, aqui vocês podem realizar o download dela. Voltando àquela página inicial, vamos em emitir certidão de antecedentes criminais, depois vocês vão em iniciar, e aí é só preencher os campos que aparecem na tela, com as informações pessoais de vocês, como CPF, nome, nacionalidade, data de nascimento, país de nascimento, unidade da federação, estado em que nasceram, município de nascimento, nome do pai, nome da mãe, e já clicar em emitir CAC.